Ontem, ontem eu fiz a pesquisa Dottlin, Dona Olga e Arineu Dona Olga no mês passado estava ganhando as eleições Com 1.466, eu fiz ontem de novo A Dona Olga hoje em dia, hoje Dona Olga tem 1.666 votos Não tem nem mais nem menos Por vocês não votarem, por vocês não votarem enganados Tchau Fiz isso no relâmpio Fiz isso no relâmpio não Nas estrelas Fiz isso nas estrelas Se eu falar para você, então quer dizer que a eleição esse ano é de Dona Olga mesmo A eleição esse ano é de Dona Olga mesmo Não tem outro que vai quebrar Dona Olga Não tem conversa Pode trazer retitia Pode trazer, da onde eles querem trazer Do mundo para acompanhar as eleições Pode ir na retitia Pode ir em qualquer lugar Do mundo que eles não ganham eleição Falou, Vitor Tala rs Tala rs Tala rs Ah!